Tá bom, ok, oi incríveis, tudo bem com vocês aí nessas casas? Esse é o canal Criativo Gamer e eu sou o Criativo, beleza? Hoje que vamos, como é que é a skin do Knuckles, né? Aqui no Sonic Dash, como vocês podem ver. Eu já testei isso, vocês não viram nos outros vídeos, o Sonic moderno normal pra apresentar o jogo, né? Eu fiz o meu primeiro vídeo, aí eu testei o Andronic e aqui o Sonic do filme. Mas nesse vídeo o foco é o Knuckles. Acho ele legal, é uma verdade, um personagem interessante. Eu gosto dos personagens de Sonic da franquia e tudo, né? Essas coisas. Então acho que é melhor a gente já começar lá de uma vez, aqui ó. Beleza, vamos lá. Ó, começou. Vamos ver como é que é ele. Eu nunca joguei com ele, nunca testei. Ó, legal, ó. Talvez eu já tenha jogado no aquele jogo do Sonic Dash, só que do Sonic Boom. É, tem um jogo que é igualzinho a gameplay do Sonic Dash, só que é... Só muda que é do Sonic Boom. É um trem assim, um trem assim, legal. Até o do, né, eu ouvi o desenho de todas as temporadas. Eu acho que eu vi as duas primeiras temporadas, não sei se lançou mais que isso não. Depois eu vou dar uma olhada lá. Aí eu vou continuar assistindo, viu? Ai, ai. Mas eu acho que eu vou aqui nesse mundo aqui que eu chamo do mundo de Natal. Tem uma árvore aqui com neve. E é neve, né? Natal, sei lá. Quando a gente tiver no Natal vai ser mais Natal ainda. Literalmente vai ser ano Natal. Ó, bônus de estilo, boa. 20 anéis pra nós aqui. Na nossa conta. Meu Deus. Ainda tem esse trem de pegar pipoquinha? Beleza. Opa, salvei alguns bichinhos ali, eles nem mais. Uns petzinhos. Nossa, caralho. O que é, não? Como é que eu fiz aquilo ali? Eu tenho ele literalmente impossível de fazer. E logo só pra não ferrar pra pegar um... Esse buchinho aqui, ele é mó. Ah, Cosmodal. Eu peguei o milkshake. Que raiva. Acho que eu não vou ver muito... Eu não vou ver pro Ragnage, não. Não, nem eu nunca vou passar o Tails. Meu Deus. Nossa, eu vou juntar, tipo, um monte de... Um monte de anéis vermelhos. Esses anéis. Me confessou como é que ele conseguiu ultrapassar até o... O Tails, o Knuckles, sei lá. Ele conseguiu chegar a ultrapassar a Blaze. Quase o Knuckles. Ele usou uns 14 anéis vermelhos. Então, se eu usar bastante, acho que... Tipo, se eu juntar uns 60, que daria pra... Eu não vou. Eu tenho que comprar personagem. Que, por exemplo, os que... Que que é isso? Meu Deus do céu. Ô, que que é isso? É... Deixa eu ver. O Espera... Ah... Esses personagens aqui que a gente tem como é desbloquear... Cripo, 40 anéiszinhos. Interessante, a Blaze, 60... O Silver. O Silver é o próximo, como já disse pra vocês. É. Aí os outros eu vou liberando em mundos. Aí eu vou juntar 60 anéis pra desbloquear o Silver. Mas depois... Aí eu vou juntar mais um monte de anéis pra eu poder ultrapassar até o Tails. Depois eu compro o resto com a Blaze e a Cri, né? Que é baratinho. 40 anéis vermelhos. Não é tão baratinho assim. Pra mim, é difícil perrar, realmente. Mas acho que dá. Se eu jogar muito, né? Joga bastante. Que, ok? Nossa, um que dash. Vai. É só um que dash. Nossa. Até minha câmera moveu. Eu sou tão rato que minha câmera teve que mover junto comigo. Ô, meu. Opa! Ah, esse, hein? Eu peguei os tickets. Eu não sabia que isso aqui... O magnético poderia vir no magnético. Olha lá. Se eu der um monte de spin dash ali, ó. Opa, opa. Vai aí. Eu vou completar minha missão. Legal, hein? Ah, tome. Ah, não. Não deu. Vou fazer aqui o nosso bônus de estilo. Vamos caprichar aqui nessa dança. Vai. 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 Toma. Ah, não. Só dez anezinhos de ovo. Ai, você sacaneou tudo. Hum. Olha onde é que eu uso voando. Opa, logo ali na frente eu vou pegar mais um. Não, não vou usar ainda não. Aí eu peguei o que? Ele de... É... Câmeração. O que é que você usa nos filmes pra parar? Alguma coisinha? Eu não sei direito o que é que ele veio. Mas eu peguei. Não sei o que importa. O cara ganha aqui um monte de pindete pra completar lá. Meu. Ah, não. Opa. Não. Pelo menos eu peguei aqui, né? O milkshakezinho. Aí eu completei. Boa. Peguei a pipoquinha também que eu tinha pego, né? Não. Não. Cinquenta joias. Né? Cinquenta gemas. Podia ter citado o anelzinho vermelho, hein? Mas tá ótimo. Tá bom demais. Esse evento aqui do filme tá uma delícia. De bom. Depois eu faço isso. É. Vamos ver o que a gente tem aqui pra... Poder upar. Vamos abrir mais coisas aqui. Deixa eu ver. Opa. Aqui é onde tem coisa. E aqui? Nada. Vamos ver isso aqui, então. Hum. Nossa. Quarenta joias. Foi caro isso daí. Ah. Ó, mas vai ficar bonito, hein? Esse daqui é muito padrão. Acho que eu peguei... Tem esse vermelho. E a versão azul. Ou tem esse daqui a versão maior. Ela é gigante. Só que eu escolhi, hein? Acho que eu escolhi esse daqui. É mais de luz. Mais cinquenta, tá? Nem eu tendi o suficiente pra esse daqui. Volta lá no filme. Volta. Vamos lá. Uhum. Filho de mal há cinco vezes, tá? Dois. Não sei se eu não consegui completar se me saindo aqui nesse vídeo ou não. Aê. Não precisei me me enganar de dar um monte de spin dash. Daqui a pouco é dar de um monte de pulo. Pular um monte de vez. Eu vou ter esse poderzinho aqui de novo, né? Não vale pra eu ficar pensando que eu te perdi, não. De outro lado, eu tenho esses bichinhos que ia ganhar mais uns pontinhos aqui. Que eu nem sei pra quem serve, na real. Na verdade, é só pontuação. Eu nunca nem liguei muito pra isso daí. Sério? Meu Deus. Não sei nem pra quem serve, na real. Na verdade. O que? Meu Deus. De novo. Eu quase fico. O que é inglês? O YouTube vai me cancelar, Deus. Não era pra eu ter falado isso. Me desculpe, hein, hein, hein. É porque a câmera de novo mexeu comigo. Isso é raro, já acontece, hein? É raro, é raro. Ó, dash de novo. Boost. Vai. Vai. Com tudo, velocidade máxima. Ele nem é realmente tão rápido. Se for ver o Suni que é o mais rápido. Se boost dele, dá uma impressão. Realmente ele é mais rápido. Sei lá. Entra em cima. Vai, Knuckles. Ó. Vermelhinho bonito. Nossa. Estilo ali o que eu fiz, hein. Ah. Não, assim, tá bom demais. Ah, é. Primeiro chefão do... 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 Desse... Desse vídeo, né. Porque todo vídeo... Eu tenho que ter pelo menos dois chefões. Esse daqui só tem um. O Knuckles que é de porrada mesmo. De porrada. E vai enfrentar só um. Claramente tem que ganhar, né. Esse é o primeiro chefão que ele vai enfrentar aí, né. Primeiro inimigo, sim. Que é páreo. 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 Que que é isso? Cara, ele vem tampar lá. Páreo. Páreo. O Knuckles. Porque acho que ninguém... Ah, não. Mentira. Eu tenho que ver propaganda. Olha, eu revivi do nada. Literalmente. Eu nem vi propaganda. Sorte, então. Vou lutar contra o Eggman. Cabeça de ovo. Oxe. Devo pôr na porrada. O legal é que eu sei o primeiro e o último chefão do vídeo. Aí o Knuckles que é de porrada mesmo. Que bate. Dá soco. Porrada. Eu enfrentar ele só uma vez. Porque acho que em todos foram duas vezes, né. Enfirmar os chefões ali. Ó. Ele me cercando aqui, hein. Não é que se guinou, hein. Ah, o botinho aqui. Rá, rá. O caralho. Tá. Eita. Epa. Meu Deus. Que isso? Tão de caixa. Caixa bomba. Não. Meu Deus. Eu peguei meus anel tudo. Eu não vou ganhar bônus. Ah, não. Eu vou nele. Você tá me dando sorte. Tá me falando que ele devia. Ah. Vá apanhar, bicho. Esse daqui eu posso falhar, não. Apanha. Apanha muito. Oh. Que delícia. Tomou. 40 mil pontos. Que isso? Nossa. O que a gente chegou aqui em um vídeo foi de 50 mil pontos. Não é isso? Acho que foi com o Sonic do filme. Não lembro direito, pela verdade. Ó. 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 Que isso aí. Meu Deus. MDS. Ah. Tô sem anel. Nossa. Quase morri. Ele é. É. Eu ganhei anel. Mas eu perdi ele de novo. Aí eu caí. Não sei se ele fosse um The Sky. Não teria sido tão ruim. Meu Deus. Acho que eu ia encerrando esse vídeo por aqui. Nunca vou atrapassar vocês. Enfim. Imagina o Sonic Clásico. Então. Tá doido. 1 milhão e 200 mil. Eu não consigo encher em 200 mil. Falando em 1 milhão. Eu tenho que juntar. Literalmente. 1 milhão de anéis vermelhos. No dia que eu conseguir comprar. Todos os personagens de anéis vermelhos. Eu vou juntar pra gastar só nisso mesmo. Juntar o monte. Coletar aqui meus gemas. Minhas sanjárias. Minhas joias. Oh. O multiplicador é. Agora é 11. Eu subi de nível. Oh. A Green Hill. Desbloqueei a Green Hill. Desbloqueei agora. Acho que eu posso pegar o Tails, né? Não é isso? Oh. Que bonitinho. Mas monitor. Que saudade quando eu jogar. Olha lá. Olha lá o Tails. Tô falando, pessoal. Tem um motobug ali. Que interessante. Agora sim eu quero pegar esse Tails, viu? Eu tô com gemas suficientes pra eu vir aqui e poder fazer alguma coisa. Eu vou de 50 aqui. Eu gosto de amarelo até. Assim que eu pegar essa Queen Bee aí. Eu já vou vir direto aqui pra Green Hill. Só vou jogar nela e tentar pegar o Tails. Que é bom que já vou testar mais um personagem pra você. Então é isso, incríveis. Eu vou encerrando esse vídeo por aqui. Tchau pra vocês. ĨE finds Fallout 3 Hannah.